Fala, guerreiro! Fala, guerreira! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos corrigir agora essa questãozinha de física moderna, que foi a questão número 91 da prova de código 61 CFS 2ª 2023, tá? Se você quer tirar mais dúvidas ou saber como acompanhar essa correção, tá? Qual prova você consegue acompanhar essa correção, é só vir aqui na descrição, olhar o link do grupo, chegar lá no grupo e falar, parar a prova para acompanhar a correção do CFS 2ª 2023. A partir daí eu mando para você a prova e você consegue acompanhar a correção de boa. Fechado? Então, já peço a você para deixar aquele curtir, tá? Comentar, compartilhar, para que o algoritmo do YouTube entenda que esse vídeo pode ajudar mais gente e aí consiga fazer aparecer essa pesquisa aí para mais pessoas que estão procurando sobre o assunto, tá bom? Sem muito blá blá blá, vamos chegar agora na correção do Pará. Então, galera, vamos lá, tá? Questãozinha de física moderna, tá bom? Do modelo atômico de Bohr. No ano de 2023, o modelo atômico proposto pelo físico dinamarquês Niels Bohr completará 110 anos. Show de bola! O físico utilizou a estrutura do modelo planetário de Rutherford e incluiu algumas ideias propostas por Max Planck. Quem acompanha a aula na plataforma sabe que ele era aluno de Rutherford, mas ele também já estudava física quântica lá, tá? Pelas ideias de Planck e aí ele colocou as duas ideias no modelo dele. Bohr postulou que os elétrons ocupariam apenas determinadas órbitas circulares ao redor do núcleo. Então, os elétrons, ele explicou que para ele não se aproximar das cargas positivas, isso não iria acontecer, tá? Porque ele sempre fica em eletrosferas de energias bem definidas, tá bom? Ele não se aproxima porque ele não sai da eletrosfera. Se ele tem aquela energia, ele fica na eletrosfera que condiz com aquela energia. Nestas órbitas que foram denominadas estados estacionários, tá? Eles ficam ali estacionados naquele estado, naquelas níveis de energia, naquelas eletrosferas, os elétrons poderiam girar indefinidamente sem perder energia e, portanto, sem emitir radiação. Tais órbitas que foram caracterizadas por número quântico, N, podiam assumir valores inteiros e uma energia específica para cada nível, tá? Então, as energias são bem definidas. Na figura, apresenta-se um diagrama com níveis de energia em eletrovolte. Aí você fica assim, pô, Pará, mas eu não sei, energia não é Joule? Mas lembra que eu falei para você? A constante é sua amiga, tá? Repara aqui que na constante ele vai adotar eletrovolte por segundo. Então, ele não está te dando energia em Joule, ele vai te dar energia em eletrovolte. E você vai poder usar? Sim, porque a constante está em eletrovolte. Não precisa transformar, tá? A constante é sua amiga. Para o átomo de hidrogênio, quando o elétron ocupa o nível 3, Então, desenha aqui, ó, eletroocupando a eletrosfera de nível 3, retorna para o estado fundamental, emite um fóton. Então, aqui, na eletrosfera mais avançada, ele tem mais energia. Quando ele vai mais para perto, ele tem que perder energia, tá? Então, por isso que ele libera um fóton. Então, aqui eu tenho energia maior, show? E aqui eu vou ter energia menor, tá? Quanto mais perto do núcleo, menos energia tem a eletrosfera. Retorna para N1, emite um fóton, cujo valor da frequência é, é o que eu quero saber, o valor da frequência. Como é que a gente vai descobrir isso? A gente vai falar que essa variação de energia, tá? É igual a H vezes F. Essa variação de energia é a energia maior, menos a energia menor, né? Que é a energia que ele perdeu. Então, eu faço energia maior, menos energia menor. É igual a H vezes F. Qual é a energia maior? Aí, agora eu vou te pedir licença para descer um pouquinho aqui para você ver o diagrama, tá? Repare que ele saiu do 3, tá? Que tinha energia maior, essa daqui. E foi para o 1, que tinha energia menor, que é essa daqui. Então, vai ser menos 1,6, menos, abre parêntese, menos 13,6, tá? H, ele me deu a constante de Planck, vale 4 vezes 10, menos 15. Repare que está em eletrovolts por segundo, vezes frequência. Fazendo essa conta aqui, você vai achar menos 1,6, mais 13,6, 4 vezes 10 a menos 15, tá? Vezes frequência. Fazendo essa conta aqui, menos 1,6, com mais 13,6, você vai achar 12, que é igual a 4 vezes 10 a menos 15. Show? Está multiplicando aqui, passa para lá dividindo. Frequência vai ser igual a 12, que divide por 4 vezes 10 a menos 15. 12 dividido por 4 dá 3. Aqui está 10 a menos 15, e quando vai para cima, fica 10 a 15, né? Troca o sinal do expoente. Se aqui está em eletrovolts por segundo, e a energia estava em eletrovolts, a frequência vai estar em segundo elevado a menos 1, que é a mesma coisa que hertz, tá bom? Hertz significa segundo elevado a menos 1. Fechado? Então, a alternativa correta é a letra B, gente. Letra BB de Brasil, tá? Curtiu? Gostou? Já deixou o like? Então, não deixe de me seguir nas redes sociais, no meu Instagram, que também está aqui no comentário fixado, tá bom? Só não esqueça, eu parar, estou com você, até o final. Opa, olha o brilho, olha o brilho, olha a luz. Até o final da sua preparação. Vem.